o pessoal boa noite pessoal hoje estamos aqui pessoal com artesanato e primeiramente quero agradecer o padrão de vocês que assistem esse vídeo pedir que se inscreva compartilhe né e que não perca esse artesanato pessoal né é falar aqui para vocês o que eu achei aqui ó hoje vindo do serviço né isso aqui era de um guarda-roupa pessoal que jogaram fora né aí eu vi tava dá para usar né e aí eu te vou entender né aqui esse pedaço de madeira só eu já tinha aqui em casa né aqui também foi o que eu achei né sempre usando o artesanato com a dele né coisas né e hoje ele vai me servir né o que não achei isso aqui já levei dessa maneira aqui né e vou mostrar para vocês o melhor vai ser o último hoje né vamos dar para vocês pode ser um artesanato simples né aonde eu vou tá pegando ele aqui ó nos cantinhos assim ó vou mostrar para vocês aí pessoal esse artesanato você rodando de casa você quer também te adotar muito desse artesanato só né e eu retirei esses essa eroginha né ela fala com os ímpos do curso né também tenho para ver né e aqui pessoal eu vou é uma artesanato simples, rápido, que eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou posicionar ele assim que é melhor, espero que esse é simples, vou furar um buraco aqui, por isso que é para uma parafusadeira, porque ela é rápida, essa aqui é a Zé da, ó, vou pressionar aqui um pouco, para não fugir, aqui ó, aqui pessoal, aqui, esse aperto, né, já era, vou vir com o outro, vou fazer só um furuzinho aqui para, né, para, aqui ó, essa madeira é muito dura pessoal, né, aqui ó, pronto, aqui pessoal, ó, né, vou fazer o furuzinho aqui para, aqui, aqui, aqui né, aqui, oi amigo, oi pai, pai, eu quero o colchão, estou mais escuro ainda, vai, calma aí, só aqui, vou colocar o parafuso, né, o outro o pior é que eu vou colocar aqui ó o possível daqui né isso aqui eu achei mesmo ainda achei hoje né e hoje eu não vou fazer se apresenta o outro que é seu o pai tem o homem está mandando Não, ela é o ladrão. Eu tô achando que ela é o ladrão. Não, não é não, pai. Não? Não. Ela é feliz? É. Ai, graças ao ladrão, o nome de Jesus, né? É, nome de Jesus. Ih, só vou pôr outro parafuso, né? Socorro, tá meio fechado. Tá cheio de... Vamos usar peixe aqui. Meu Deus, tá cheio de mijo aí. Ô pai, o homem ficou feliz comigo? Ficou. Ai, graças. É graças pro homem pra fazer a sua saúde. É. É. Ele é um figurante. Uma parafusadeira é mais rápida isso aqui, mas... Mais vez do mundo. Desenado simples, né? Hum, sol. Aqui, pessoal. Vou pôr outro aqui, né? Ó. Aqui vai ser uma coisinha simples, né? Isso aqui era de um guarda-roupa velho, né? E aí... Quando eu vejo ali, não, não vou levar. Isso aqui hoje vai me servir. E já achei hoje, né? Ficou bom, né? Agora, seis horas da tarde já. Vou fazer. Vou fazer. E vou lhe cortar a serventia desse aqui, depois. aqui, ó. Essa tácula, ela não tá um pouco reta, né? Porque ela foi cortada de qualquer jeito, né? Mas ela vai servir bastante. Aqui, ó. Aqui. 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 A madeira não é muito dura, né? De parafusão. Aqui. Aqui. Ó. Aqui. E é fácil de fazer assim, né? Ó. Ó. Vou fazer isso aqui, né? Vou fazer. Vou fazer uma cara de cocoda. De moda. De moda. Coisa assim pra cima, pessoal, né? Não é difícil fazer, não, né? É só para facilitar um pouco a situação, né? Aqui, Marinha, o que é isso? Tá parecendo água. Tá parecendo a peterrava de morango. Calma aí. Deixa o peito estar aqui, ó. Terminando fazer aqui. Tá, tá? Ó. Já foi, né? Ó. Aqui, ó. Você vê aí. Vamos cá, professor? 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 Eu sou professor. Só que eu vou. Eu quero isso. Eu vou pegar um pacote da fenda mesmo. Eu vou pegar que eu fique, né? Eu já está me chutando. Que eu posso pegar para chutando o peito. Um buraquinho aqui. Um desígnilo. Não faz por não. Eu vou pegar pra fenda. Tá. Eu faço isso aqui, ó. Fica a foto sem, né? Deu uma peca de fico, né? Eu acho que é, tá meio estranho, ó. Aí vem o outro aqui, ó. De hoje, tá estranho. Já disse que foi o anjo e o menino bateu com o outro que era... O Miguel começa a chorar e o mestrado. De tudo que vai por isso, pessoal, que tá perdido, né? Da professora. Depois tem que passar um porinho, vai limpar. Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho, né? Vamos fugir. E, pessoal, ó. A mesinha aqui, ó. A mesinha ficou, né? Agora eu vou lhe mostrar se vingir que vai servir, né? Vamos desenhar, turma! Pessoal, aqui tem... Aqui tem meu bujão, né, pessoal? Uhum. Meu tipé é pequeno, né, meu tipé? Não é? Não é? Mas eu vou ver seu altinho aqui, né? Agora eu vou colocar aqui, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aí. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver aqui, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Né? Às vezes a gravação não fica legal, pessoal. Por causa do... Não fica legal, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vou pegar meu bujão. Pronto, ó. Agora isso aqui eu vou tirar, ó. Vou pegar meu bujão aqui, ó. Né? Ó. Agora isso aqui, quando eu quiser varrer, quiser varrer, eu não fico usando bujão aí, ó. Viu? Viu? Viu o carrinho aqui, ó. Viu? Né? Essa é a ser ventura, né? Agora deu pra consertar dinheiro aqui, ó. Viu? 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 é o bom né nosso cliente é nesse dia e é bacana demais pessoal até zanato aí eu achei agora né acabei de achar e já tive essa ideia de fazer né que já onde eu vi já tive essa ideia de fazer isso aqui né porque a gente vai limpar um pano né o batalha demais aqui depois dá uma terminadinha da limpada né e depois quiser tirar os parafusos quiser para outro com bola madeirazinha da indivisável é da indivisável na madeira que vocês deixaram mais muito aí você pode tá deixando e é barato nisso aqui né se você quiser comprar do outro você pode tá comprando né que é barato né e também quiser fazer por fogão também você faz o fogão com pastadinho né você pode tá fazendo é muito bacana viu pessoal agradecer aí pessoal quem gostou da nossa arte aí